Deixa eu iniciar o stream aqui na Twitch Uhum Vê se para os lags Os lags, os lags E os seus elixeres, você usou já? Não, nenhum Tenho dois ainda Eu usei um Porra cara, o... O Rebel Six é muito massa, velho Muito, muito massa Ah não, o que eu fiz? Ai meu Deus Vai fechar o jogo Vai fechar? Vai Meu Deus sabe sem querer Sem dar shift É Não dá nada não vai entrar É Eita, eu ganhei uma caixa do Vamos ver um de 5 reais, velho. Sério? Rony Crate. Eu não consegui vender essa aí. Não? Ah, então é ruim de vender. Não. É ruim de vender, então. Ah, ela não dá pra vender, não. Ah, tá. Eu tô no survival. Peraí. É, aparece lá em cima que ela é 5 reais, mas você vai vender a 4 centavos. O meu só tá disponível pra... Pra troca depois do dia 8. Essa é a minha Rony Crate. Ela, se você clicar no botão de reta, ela abre? Sim. Não precisa de ar. Então. Você vai... Você vai entrar aí? Já fechou o jogo? Já beijou. Pode chamar. Ixi, a transmissão minha caiu. O que aconteceu? Ah, voltou, voltou. Pode chamar? Pode chamar? Bora. Bora, bora. 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 o cara vai pegar um Pikachu, velho nessa sua conta aí você não tem ele nessa não, no outro tinha, mas eu troquei, eu transferei o mais forte era qual? o mais forte é aquele lá que tá no print release, não sei o nome dele eu vi aqui na minha cidade os colégios são muito ruins, cara, você vai chegar perto, tem que ir a pé, não dá pra separar o carro nada normalmente é assim mesmo horrível atravessar a vida é uma avenida pra ir, é uma praia, é uma rotatória no meio de uma avenida, bom né nossa é, mano aí você conseguiu ir, bum, atropelado é doido acho que você tem que melhorar esse spot do Brasil tem muito pouco e tem muito pouco de nada acho que o povo aqui é tudo indígena só tem uma tribo central que vai lá e vai jogar tem um monte de pracinha um monte de coisa então, se colocar nas pracinhas da minha cidade eu vou falar uma coisa você vai ter ginásio então o prefeito aqui o que ele mais faz é ginásio é pracinha essa eu não quero igual de fazer pracinha eita, ó lá escasa, escasa vou pegar um, vou capturar um zubat aqui oxe, não vai abrir, não vai abrir, não vai abrir praquedas? ah, não tá louco tô correndo da direita, tá tô vendo, tô vendo tô correndo da direita essa pokebola tá acabando da direita, né isso ai, caralho, atravessou o chão lagou 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 vamos voltar então peraí, vamos ver se eu volto outro dia eu volto eita, caralho, não para de cair, velho já era já era ai, ai, voltei, 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 voltei voltei, voltei voltei, voltei qual deles é? qual deles? o boludo da direita onde estava caindo mas tá com o seu direito é a mesma direita minha? qual da ponta? qual das outras pontas? opa, compensou aqui, ó dá uma R15 achei uma R também capacete mochila qual da tela que é aqui? do lado do posto, você tá? olha aí fora não não é, sim tô te vendo aí ó, achei uma moto tá completinho mais uma vou achar uma moto eu tô com o bagulho dele eu espero que o bagulho dele tô subindo, tá? deixa eu achar 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 isso aqui é, para mim não melhorou melhorou? melhorou e quanto mais alta a resolução mais o seu processador vai trabalhar e tudo e aí Blasco boa noite mano seja bem vindo aí fala Blasco é nóis já lootei é só um azar agora tá bem não é adianta só lá em cima só pra ver qual é que é ó cara, tá escondidinho aqui o que? tem um comporta aqui atrás dois catas não tinha visto não hum cara, eu já achei sniper nesse telhado aqui mas não no 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 King of the Hill no King no... survivor né é survivor tem mesmo bora tá na moto aqui embaixo vai tentar lutear mais? não se bora é mais pra frente deixa eu ver nem marcou o mapa ainda vamos tentar Blasco vamos tentar vamos tentar vamos tentar tentar ganhar essa porra aqui é nóis que ganha a gente chegou muito perto né velho muito perto muito segundo né segundo terceiro a gente vai muito perto a porra a porra tem shot tem shot quem já? porra é essa? tá o cara voando não? ué 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 eu to lagado cê tá lagando cê tá lagando cê saiu lagadão aí cara eu laguei laguei legal é verdade mano esqueci do capacete cara ô... caceta laga o capacete nossa esqueci mano eu to muito lagado muito aqui será que essa live não tá lagando aí? se bem que 120 se bem que você colocou aí tá certo não vai lagar agora acho que voltou acho que estabilizou não cê deu um tpzinho aqui estabilizou acho que estabilizou pegou um capacete aí beleza cara a gente ta esquecendo o capacete mano carro, carro, carro ó o passo por trás chachote cara da polícia passou ali na rua pior mano sem capacete sem capacete cê morre até pra um soco cê morre na... cara cadê a moto? como eu dei... cê empurrou dela e ela foi ela continuou e aí cê morre na rua capa de polícia h7 a gente tá bem ali ó a gente tá na posição boa até é a gente tá em cramberg a a a a a a a a a não esqueça daquela vez que a gente a gente tava na casinha e acertei um headshot pro cara na hora e estragou o capacete dele uhum quer trocar de casa? ah tá bom é tentar fazer colete, achar colete alguma coisa melhor mais munição, sei lá a motinha sumiu então, será que ela explodiu? sumiu, não está aqui não olha, tem um prédio aqui parece que tem terraça acho que ela explodiu cara, motinha mete kit nesse prédio aqui parece que não lutearam não olha, toquei um pouquinho pra frente a R aqui cara, eu jogo mesmo o King of the Kill sério mesmo agora a gente está jogando esse mês que a gente começou a jogar sério mas eu jogo ele casualmente desde que eu lançou mas eu nunca parei pra jogar sério agora a gente está jogando agora Leandro, está cheio de de loot aqui, mano olha o carro, olha o carro de polícia dois carros por isso dois carros por isso dois carros por isso me chamou amigo desse foi embora, tem muita barra de aéreo olha o Matheus matando o prato coitado assassino não no prato sem espaço já os caras estão andando um rolezinho aqui fora vai, volta esse pé não tem terraço o que tinha fazendo as bandagens estou com 300 balas Leandro, de aéreo caralho achei tudo aqui eu estou no prédio que você está estamos dentro ainda não tem terraço tomo, né? oi 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 peguei um um todru 72 de CP nossa peraí dá um medkit aqui eu tenho um aqui tem um 3 aqui provavelmente pegou isso aqui é bala de aéreo tem cara aí fora tem cara aí fora tem cara aí fora passei fora eu acho que o passo foi seu não é não eu estou parado Matheus castigando o prato Matheus senta aí é você ele viu gente está esperando lá fora faz o seguinte me passa um pouco dessa munição deixa eu dar uma repartida tu ouviu agora? 750 deu para o 15 o 0 não vai oh caralho oh caralho estou apertando caps olha lá lá fora lá fora tá ouvindo? vou ouvir tá bom tá bom não precisa dar melhor não fica atento aí você me deu 150 doido vamos ver mais 150 aqui olha lá oh cuidado com a porta lá fora que melhor aéreo ou o shot aqui o shot é só um né aqui eu não tenho mira velho se ele entrar eu não consigo acertar ela está em uma posição ruim mesmo ok fica atento fica atento fica atento olha lá o prédio da frente o prédio da frente o vídeo pelo vidro olha lá está lá na janela está na janela está na janela olha lá nessa direção que eu estou aqui essa direção que você está aí ele está lá no prédio no outro prédio do outro lado parou um carro aqui atrás parou ou passou vou ter que montar o Matheus mano está forte essa bateção de prato vou deixar tenta fica atento vai entrar vai entrar não tem mira velho também não essas putas essas práticas atrapalham deve estar olhando as janelas ver se tem alguém aqui dentro se ele entrar por trás não sei não estou indo agora perto talvez entram por trás um pela frente bem a gente não a gente não dá para andar agora aproveitar o barulho aproveita 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 para andar sobe 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 boa boa não 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 vai nada está vendo ele na rua não nesse ponto aqui não fica batendo com os barulhos eu to olhando a escada aí? também se ele vim pela escada dá pra ouvir cara, a escada vai sair fora da área verde vai ter que descer tem que ir pro sul? não, pro... oeste W, né? atravessar a rua aqui oeste pra cá atravessar a rua, isso mesmo descer shotgun na mão W pra lá, então vamos pra lá dá pra gente sair pelo fundo e dar uma volta aqui é, a gente é mais escondida não sei não, hein? pode ser vai sair que tem terraço ali perigoso aqui também é perigoso vamos aqui W, W aqui mesmo atravessar a rua não pode parar ali naquele negócio que tem outra parte com terraço aí a gente se fode é, mano é, mano, a gente tá jogando bem pra cima a gente tá tentando conseguir posição boa aham essa pontinha também é treta o cara pega a costinha por baixo por baixo por baixo e aí Gabriel, beleza? salve salve Estamos de volta Vai fechar nessa marcação Eu estou para te falar que vai fechar na torre Perto da antena Ou seja, treta na montanha G7, G8 Eita Legal a montanha Que ela é Esqueci de pegar a capacete reserva Olha o gás ali atrás Pertinho A gente tem que chegar no g8 É, tem que o g7 já é bem no meio ali É Olha, o verdrop Bem posicionado pelo menos E aí galera Pegando muito pokémon por aí E aí Gabriel, pegando muito pokémon? Queria transmitir as vezes dentro de FPS, não pensa? 60? 60 O carro que? O carro pulou O carro pulou O carro pulou Não, pulou não Pulou não? Pulou não Caralho Vé Outra árvore Vai dar volta Verdade Verdade Mesma árvore não dá certo e ele sabe se mover tá marcando aqui ou esse tipo de jogo não posso ficar parado a não ser que você esteja longe acostado e com um sniper e esse morre muito bem vem esse cara que joga muito tempo e mais pro 8 não f8 de 8 é uma casinha em baixo você vai ter que entrar aqui a montanha para seguir aqui em baixo para ter um acaso ali e você não tô te vendo mais não tá tá olhando para trás eu vou vir naquela casa ou mais não o mestre desceu? tá aqui tá na árvore de baixo tá um verdinho ali será que engana? engana caramba quer ficar naquela casa ali? apesar que não tá na 17 consegui então tem que ser G8 porra descei já se forem 8 duplas teoricamente a gente fica o 8 mas como certamente não é nem isso vai subir? é melhor nós ir pegando para o W aqui vamos, vamos, vamos melhor que a gente vai ir fechando para o 8 para o G tá vai tá contra o G7 vai ser aqui para G8 eita fechou certinho na bola eita vai fechar no entre o G8 e o G9 ó não entre o F e o G8 então a gente tem que ir sul né sul é tem que descer um pouco né para cá sudoeste sudoeste ainda sudoeste um pouco né vamos passar para essa casa aqui não é preciso eu estou com muita bala 160 bala G G ah tem que ir para a direita tem que ir para a direita SW SW então bora tiro em cima né lá debaixo da árvore carai carai velho não sai do G7 a gente tem bem esse dado deixa eu ver aqui G7 SW isso mesmo pelo menos certo olha um airdrop lá na frente puta que perigoso velho muito perigoso muito aberto ó montanha aqui atrás a primeira soma perfeita para trap simulada bino vilada simulada simulada vilada cacete não sai do G7 F7 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 ó tá só vai descer agora tá lá ó atravessar o rio aqui embaixo cara do cabelo de caquinho vai descer gente da montanha tá cadê o airdrop S W SW não SW não tô vendo não tô vendo não tô vendo cara se a gente for em direção atravessar o rio aqui a gente vai pegar um campo muito aberto olha aqui pra você ver pro rio ó F7 F7 a gente tá bem aqui na pontinha aqui ó tá bem na pontinha quase oito quase oito descer pega o campo aberto você pega oito já vamos descer pra essas árvores de baixo aqui ó bom porque aqui atrás eu tô é meio perigoso né tá meio perigoso tá meio perigoso perecruço ó a casa ali na frente tá dando lag na internet mano agora não aparentemente não tem ninguém naquela casa hã? ai 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 dá uma travadinha o IE tá fazendo tabachar no série não haha eu acho que agora voltou ou é a internet ou é o servidor né fala alemão play games beleza pode deixar comigo velho a passada é no seu canal sim pode deixar é ué caí de novo live tá lagado aqui a internet vai começar a dar da showzinha não hahaha ah não sim eu acho que o Leandro ele tá fazendo no canal dele no youtube o canal dele é o IK Games EK Games só IK agora é só IK né só IK valeu Ricardo aqui a gente vai ficar bem exposto hein cara vamos seguir pra essas arvinhas aqui ó muito exposto cara muito exposto o que é velho deixa eu ver onde vai fechar vai fechar nossa no F7 e F8 ali ó vai pra nossa direita eita carai seguindo a montanha aqui ainda ó é pra frente aqui puta vamos então vamos pelo menos não precisa passar nesse campo aberto aqui ó é não dá nenhum pode seguir reto aí eita tiro tiro lá na rua aham se encobre nas árvores aqui ó aham onze na casa vai na casa o tiro deixa eu dar uma olhada lá vai dá uma olhada nas costas aqui na casa não tem ninguém só se tiver lá dentro no quarto o Blasco pra você achar ele cara clica aqui embaixo na live tem o link do meu canal no meu canal no meu canal tem o link do canal dele no sugerido lá como parceiros dá pra você ver os dois ângulos do 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 da partida hehehe eu faço live do lado também Blasco mas lá eu faço mais a tarde aqui eu gosto de fazer live na 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 calada na calada Bela Norte eu vou achando que esse cara vai subir atrás de você cara ninguém vai subir atrás de mim não tô fora conversa besta essa eu acho que eu acho que já subiu até de mim hehehe conversa besta F8 F8 olha esse gás aí a gente corre pra nada se não eu vou perna pra que te quero ó aqui ó vou ficar na próxima aqui ó ai meu olho conversa tá vindo ali meu olho tá ardendo aonde? corre pera aqui eita caralho eita caralho bora 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 aaaaai aaaaai que merda corre Richard parou parou continua perto das armas continua perto das armas parou parou muito perto acelera acelera Jesus o próximo vai ser olha lá o aaaaai o aaaaai o aaaaai o aaaaai o aaaaai o aaaaai acabou de sair a última fumacinha dele lá certeza que aquele que ele que atirou pegou deve tá de sniper o maldito tá com certeza Ricardo se a gente subir aqui a gente vai ter mais chance cara a gente tá muito exposto vai ser perto da montanha né então subiu um pouco aqui ó nem foi um pouco bem atento peraí peraí eu acho que eu vi alguém ali o aaaaai o aaaaai o aaaaai o aaaaai o aaaaai eita pô quem tá mastigando o microfone aí eu vou fazer isso pra vocês carai velho eles tão trocando tiro no gás cara então então no gás nove peão velho nove ser humaninho um tem que ir embora pro pro e velho o gás tá vindo aí? ah não vai vindo daqui a pouquinho vai lá não fácil velho sobreviver no gás é falou pica das galáxias é não cara é sério é só usar um monte de bandagem um match kit uns 5 bandagens Ricardo vamos correr? vai fechar? vamos vamos subindo subindo tá eita 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 bom entre os 10 a gente já fica né é é ela é em cima a treta treta é em cima treta é em cima vou fazer aqui tá tendo dos dois lados a treta agora tá lá no airdrop a treta só não tô achando ele olha o airdrop ali na frente cara ó deixa eu ver olha ali ó falta 6 falta 6 é isso mesmo? 8 8 eita eita corri na hora errada como era eu vou ter corrido? 7 agora onde você foi? ó tá tô exposto fica aqui bora o gás tá vindo o gás tá vindo o gás tá vindo vem aqui ó o gás tá vindo tem um gás tá vindo o gás tá vindo o gás tá vindo porra ai carai tem um medkit pra caramba 6 remaining parou parou o gás não parou uma porra parou ai carai corre aiii deixa eu usar medkit já deixa eu usar medkit já Que merda, velho. Pra que lado que é? É pra cima? Pra baixo, pra baixo aqui, ó. Não, não, não. Na montanha aqui, ó. Corou? Vem na montanha, vem na montanha, vem na montanha. Tô vendo o cara lá na frente. Tô vendo o cara lá. Deita, 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 deita. Deitar não, eu vou tirar nele. Morri, velho. Mas eu tirei muito nele. Não tô vendo ele mais. Eu tirei muito nele, velho. Eu tirei uns 4 tiros na cabeça dele. Não tô vendo mais ele. Ai, que bosta. Deixa descer. Deu muito hitmark. Muito hitmark. Peraí, eu vou pegar uma água e já volto. Aí já tem terceiro. Vamos lá. Cadê esse maldito? Ele tava avançando, parou. O cara tá largado pra caralho, velho. Nossa, que cara largado, velho. Pulou, sumiu pra aparecer de novo. Cê é doido? Cê é doido? Nossa, tô na munição, eu tô. Ai, carai. Filha da puta. Acertei tiro pra caralho nele. Terceiro, velho. Ah, o Mr. Bag. Elite Bag. Elite? Caralho, acertei muito tiro nesse cara, velho. E aí. Terceiro. 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 Tá bom. Tá bom. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai jogar, Matheus? Bora, 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 bora um aí. Rapidão. Chama aí, Ricardo. Matheus, tô com o Pokémon 110. Tem que encagar, tem que encagar e banhar ainda, velho. Tô louco. Tô louco. Ai, amanhã tem aula. Merda. Que merda. Tá bom. Ficou me segundo. Tá bom. O que que vem aí? Terceiro. Você não convidou, não? É, terceiro. Convidou o Matheus, não? Tá abrindo aqui. Tá abrindo. Deixa eu juntar umas 20 Elite Bag pra abrir tudo junto. Peraí, deixa eu beber uma água aqui. Rapidez. Tá abrindo no T3, já. É, é, Blasco ali tava foda. Ritmarkou aí, cara. Dá pra ter, dá pra ter matando aquele cara. Ele tava de colete, eu achei. Ele tomou muito tiro, deu muito hitmark. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no lobby. Estamos no lobby. Vamos lá. 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 Qual é a dica? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perto da barragem... O Leandro já morreu... Minha nossa, tem um cara me matando aqui já... Já morreu os dois... Minha nossa, morri... Tinha três, cara... Tinha três, cara... Tinha três, cara... Tô ligado pra vocês, eu vou sair... Eu vou passar aqui já à noite, já à tarde... Quem é que tá fazendo live aí? Pra eu ficar assistindo... O Leandro e eu... Pelo YouTube? Ah, não tem, não... É, eu tô pela Twitch... Ele tá pelo YouTube... Minha nossa, acabei de lembrar do... Trabalho que eu tinha que ter feito... Que os caras vão passar aqui, não? Não, eles não tão nem aí pra... Não tem mochila... Não tem mochila... E aí... E aí... E aí... E aí... Sim, Blasco... E aí... 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 Eu vou, velho... Uh... Laboratório de hardware e... Algoritmo sábado... Que beleza de aula, hein? Maravilha, hein? Algoritmo sábado, vai que animado no dia... Então, né? O cara trabalha a semana inteira pensando, não sabe? Foda... Foda... É... É... Freud... É o caso que eu vi com o cara que postou no Face, assim... É... Eu peguei o meu primeiro Pokémon aqui em casa... Quer dizer que os outros agora eu tenho que sair pra rua? Ah, então o jogo já terminou pra mim, hein? O jogo acabou pra mim... Você tá... Todos que eu peguei eu peguei em casa, mano... A maioria tá... Esse... Keyway Position... Você tá em quê? Keyway Position? É... Ih, mano... Você não entrou na minha sala, não... Não tá aparecendo aqui... Sério? É... Já abriu pra você aí? Não... Ah, tá... Então é por isso... Ah, eu já saí, eu voltei... É... Você está aí? É... Isso aí... Uh, já... Tá, deixa eu chamar... Tipo... Ah... É... É... Um, e... Um... Ah... Ah... Ainda não entrou ainda em Estava meio largado acho Acho que é Não estou achando nada não? Não Ah não, bugou minhas texturas Não dá Está falando aqui que eu estou na posição Agora foi Essas texturas são as que não estão carregando Isso aí entra de novo? Não não, pode ir Mas você não está aqui comigo Você já carregou? Está carregando Você vai entrar na partida direto então É né Eu tenho até dado uma amagada na internet Hoje não está muito legal É vivo né Não você não entrou não Você não entrou com você não Eita porra como assim Merda hein velho Será que está bugando? Acho que é minha internet que não está legal não Deixa eu sair E deu Deu o G17 E deu o G17 Só eu Só eu Só eu Vou pegar Vou pegar meu Me zoando aqui Que eu estou com os pokémons por aqui Eu estou no novo GPS Fake Caralho Caralho O jogo fechou O meu também fechou Disconnected Que merda Que bosta É Tenta entrar de novo Vai E vai Está abrindo A gente vai ter linguagem C para começar Maravilha hein HTML5 Bom também É Java E C Sharp Até o fim do curso Eu só Eu só não sei C Mas o resto eu sei C Hum Apesar que é só pegar um livro e dar a lida Tem problema em outras linguagens É A lógica é basicamente a mesma Uma das funções Uma das coisas que você pode fazer Mas a lógica em si é a mesma É A mesma coisa Eu queria jogar Evolve Meu Evolve não está abrindo hein Você abriu depois que atualizou? Cara eu nem testei Quer tentar? Não Agora não Mas Depois Depois eu vou tentar Ver de novo O meu óbito chegou a travar aqui Não saia do lugar Caraca Verdade Mas eu fiz um defrague agora na minha HD Melhorou bastante Percebi que deu uma melhorada boa Hum Depois de passar o defrague Vou fazer isso no meu cara Eu estou querendo formatar Eu estou querendo formatar Mas Vamos nas outras partes Vamos no meu HD aqui cara De 500 Vamos ver se eu coloco ele para estar em alguns jogos Depois que eu passei o Ccleaner Liberou 50 GB cara Meu C Acredita? Hum Como que é possível liberar 50 GB depois de passar o Ccleaner? Hum Hum Ih rapaz Entrou mais cara na nossa Nossa Eu nem reparei E ai vai continuar? Ah Bom que tá Esses caras são muito idiotas Então vamos Nossa ai Esses caras são muito idiotas Dá raiva né? Deixa eu te chamar Tá Esqueci de fechar Esqueci de fechar Mas engraçado que você entrou no 5 Verdade Tá com sono mano É que eu estou mexendo no celular e fazendo duas coisas ao mesmo tempo e não dá certo Entendi Entendi Capturar Cap Pokémon ao mesmo tempo de Verdade Tem que dar uma olhada aqui Ok agora tem mais dois Também demorei um tempo É que eu fui olhar ali Ai bugou o textura de novo É que eu fui olhar ali Ai Oh O que eles fazem pra parar ali? Hum? Hum? O que você faz pra parar aí? Peraí, consegui. Ah, não caiu Que bosta Caraca, eu também não subiçou a cabeça do cara Ah Cara, eu odeio pra gente ficar nesse lugar aqui, mano Não tem nada ali, ó. Tem estádio ali, ó Um tapa é mais perto lá Ah, o colega meu pegou o Cadabra Foguei-se Cadabra, Pokémon Cadabra Diz ele que é raro O que ali é você? Oi? E aí, meu jogo travou Meu, minha internet tá uma merda, velho Que isso Onde você tá? Cadê você? Acho que eu tô perdido, você vê Umas casinhas ali no rio, ó Aham Tem uns trailer Tem uns trailer ali na frente também Eu tô te vendo Tem uns trailer ali no rio Aham Tem uns trailer ali no rio Não tem uns trailer ali no rio Deixa eu ver Tem ansiedade ali? Como assim, velho? Você não quer ver aqui perto de mim, não? Sei. Estou com duas M16 aqui. R15 aqui. Onde você está? Estou H3. Estou H4. Lá perto de Rancho do Taquita. Você não está vendo um trailer? Uma casinha com os trailers? Não, estou na cidade. Qual cidade? Rancho do Taquita. Estou H4. Ah, tá. Então, tem que ir para Norte. N.E. Tem que ir para N.E. Aqui, ó. Tem que ir para N.E. Ah, eu vou morrer, com certeza. Estou indo para ele, peraí. Não, pelo menos eu vou bater uma pistola. Não sei o que acontece com a internet. É só chegar perto do pagamento que isso começa a... Morreu? Como assim, cara? O cara me matou. Para reportar. O cara me matou pela parede. Era? Aham. Não tem nem como ele me ver. Importa. É louco. Importa. Não tem nem como ele. Deixa eu ver com meus voos. Ué, achei um jif, cara. Será que é isso que você tá? Na arma com a manete. Vou tentar abrir o jogo aqui. Deus, por favor, não traga. Por favor, abra o jogo. Abriu o ar, meu Deus. Deus, por favor. Skin Medusa, ó. Skin Medusa, ó. Minha skin. Aonde? Evolve? Eu gosto de jogar Evolve, cara. Cara, eu tô capturando muito... Capturando muito... Muito Pokémon parado aqui, velho. Nossa. Eu também não sei se eu jogo Pokémon, se eu jogo H1 e Z1. Não sei se ele não vou aí. Não sei se ele não vai lá. Morri. Morri. Estão esperando já? Tá. Estou chato. Eu vou trocar de jogo. Deixa eu trocar de jogo. Quanto que custa ela? Eu tenho 3.900. Ela tá custando 8 mil. Tchau. Tchau.